Poxa, pessoal, da cadeira-se, vamos começar ali desta vez de novo vídeo e com uma nova tag ou série possível aqui no canal, só dependendo de vocês. Basicamente, malta, há dias quando eu estava em live na Twitch, já agora sigam-me aí na Twitch, diagoski55yt, faço lives quase diárias. Quando eu estava na live da Twitch, estávamos a assistir a vários vídeos e até a tentar ter algumas ideias para os vídeos. E vimos um vídeo muito engraçado do Vlad, Área Secreta, que é um canal muito bom brasileiro, se vocês não acompanham, deviam acompanhar. E começámos a ver uma série que ele fazia, que era Rico vs Pobre. Mas os vídeos dele são mesmo muito bons. Posso-vos dizer que vi o vídeo de o Martelo e o Machado, que era Rico vs Pobre. E o que é que isso quer dizer? Basicamente, Machado Rico é um Machado caro, neste caso um item caro, e o Pobre um item mais baratinho. Nada de discriminação, nem nada, o pessoal é apenas uma série, ok? E hoje estou-me a inspirar no grande lado da Área Secreta, que nunca vai ver isto, mas um abraço. Então, o que é que eu quero antes de mais? Que vocês no comentário digam o que é que vocês gostavam que eu trouxesse cá. Por favor, pensem em coisas úteis, que é para eu não estar a desperdiçar dinheiro, ok? E então, para hoje temos 3 itens de versão Rico vs versão Pro. Iris, qual é o primeiro item? Coluna de som papai. É isso mesmo, Iris, que és a boa! E o primeiro item, meus amigos, coluna de som, exatamente. Mandei vir esta coluna de som. Toda a gente gosta de ter uma coluna de som, penso eu. E esta aqui custou nada mais, nada menos que 15 euros. Agora é assim, vai ser uma batalha complicada, porque vai ser uma coluna de 15 euros para uma JBL Party 310. Jesus! Esta coluna é que eu leio normalmente para as casas, tem aqui um sistema top em cima e tudo, coluna grande como o carasso, porque podem ver o tamanho da Iris e da coluna. E bem, meus amigos, para o preço de 15 euros, vamos lá ver. Vamos ter uma música não no copyright. Ok. Não está no máximo. Agora está no máximo. Espera aí, meter no máximo o telemóvel. Está no máximo. Não está má! Não está má! Não está má! Vamos lá ver o drop. Para o tamanho. Para o tamanho. É assim. Bass. Não tem nenhum bass mesmo. Tipo, esquece. É muito pequenininho, é muito portátil. Você pode ver o tamanho da minha cabeça. Não está nada má. Tem aqui supostamente os swuffers. Mas este swuffer está muito fraco. Está no máximo. Claro que vocês no vídeo não conseguem ter muito percepção de som, ok? Mas pronto, para 15 euros, olha, sou-vos sinceros. Para 15 euros, malta, não está nada má. Estou a falar sério. Para 15 euros está super tranquilo. Dá para estar uma música de estilo. Levar para qualquer sítio. Está top. Agora vamos ligar aqui o bicho. Esta aqui, esqueçam. É um bicho do caraças. Estamos a falar de uma coluna de 15 euros. Para uma coluna de 600 euros. Já está aqui. Esta vocês têm em 3 níveis de bass boost. E ainda tem aqui alguns efeitos. Como por exemplo. Tipo isto. Vou já meter no máximo. Claro que esta tem um design mais todo bonito. Meter no máximo e tudo dá para ver. Está no máximo. Dá para mudar as cores. Como elas estão a ser reproduzidas. Ou seja, dá para muita coisa. Mas ainda tem aqui o bass, treble e eco. E é super portátil e gigante. Por isso. Vou-me ligar agora. Vamos meter a mesma música. Jesus, não é? Bem, mesma coisa. No máximo. Vamos meter a mesma música no início. Zé, esta aqui já vai custar. A Iris vai se assustar. Quase de certeza. Espera. É uma diferença estúpida. Claro. A Iris. Não, não. Ela não gosta muito de música. Ela não gosta muito de música. Vou buscar um copo. Esta coluna é qualquer coisa. Então chega para partir o copo. Hoje eu já tenho de falar aos berros. É outro nível, meus amigos. É outro nível, sim senhor. Mas estamos aqui só para fazer comparações. Aquela coluna, pá, arrebenta tudo. Aquela coluna é do c... Em relação aqui à pequenita, para o preço, se afou-se. Vamos ao próximo item. E bem, malta, o próximo item é um taco de snooker. É verdade. Já tenho de snooker há muito tempo. É uma coisa que eu vou gostar de jogar. Sempre ouvi dizer que quem tem um bom taco, joga melhor. Por isso, neste caso, o taco pobre, que é o mais barato, é este aqui. Um taco destes, normalmente, custa tipo 20 euros. Se ainda tenho estes aqui normais, ó para cá, enganei. Este custa tipo 30 euros. Estes custam tipo 20 euritos. Hoje vamos espantar já com um que é 30 euros, mas para o que é, que é o taco, é relativamente barato. Contra um taco, meus amigos, 100 euros. 100 euros e com design lindíssimo. E não é num bico. Vocês podem ver se eu estou a tirar agora da embalagem. Então, zumba! Tem direito a pano e tudo. Por 100 euros, não é? Até devia tirar o café do taco. Mas o taco é bonito, mano. O taco é... Ó, o taco é bonito, meu. Vamos agora é só desenganar estas duas partes e está feito. Vem senhora. Tá, que é muito giro, meu. Aqui o pormenor já é em metal. Eu não sei se esta aqui será em metal ou será em metal. Vamos verificar. Tá, também já é em metal, pelo menos. Olhem, já estamos no... Ah, não é bem igual, mas... Mas é metal, não deixa de ser metal, ok? Aqueles ali, nem sequer dão. Estes aqui, acho que nem sequer dão. Bom, não. Estes são completos, mas são mais pequenos. Aí está. Tauas. Em termos de tamanho, exatamente iguais, ok? Podemos comparar a este também. Este é tipo 20 euros, 30 euros, e este aqui é sem erro. Por isso, o mais barato de todos é mais pequeno que os outros dois. E os outros dois têm um tamanho exatamente igual. Em termos de design, gosto muito mais do Novo. O Novo está muito bonito. Vermelho. Assim, um estoque de vermelho com preto está espetacular. Este aqui tem tipo... Uma coisinha para segurar melhor. Não sei. Vamos ver. Sejam assim, pessoal. Vamos lá embora, ver se veis a diferença. Temos o taco pequeno. Vamos no que é giz. Nunca pode faltar giz. Temos três bolas. De onde eu jogar, tenho que tentar meter as três. Por isso, temos uma aqui mais ou menos a meia. Duas ali à portinha. Não é isso? Sim, papai. Vamos a isso. Primeira jogada com o taco mais barato. Lá dentro. Opa. Não tocou. Vamos jogar agora ali para a preta. Pela merda. Nem sequer foi lá. Vamos jogar agora aqui para a preta. O que eu sinto neste taco? É que eu sou mau. É o que eu sinto. Sou mau. É verdade. Vamos lá ver se é o taco. Depois vamos fazer exatamente as mesmas jogadas. A cena é que o taco é muito pequeno. Eu às vezes quero puxar mais e não consigo agarrar. Este aqui é muito pequeno. Só no tamanho já noto diferença. Talvez. Falhei. Exatamente. Falhei. Sou horrível. Pode ser do taco. Pode ser do taco. Vamos mandar uma, pai. Vamos ver se o taco é bom. Tal. Tal. Ui, meu Deus. Meu Deus! Era bom. Era bom. Ah, mano. Foda-se. Esquece. Não vou tentar meter esta já. Vamos meter elas no meu filho. Este taco pequeno não é mau. Dá para jogar, como é óbvio. Mas eu falhei muito, mano. Agora, se foi pelo taco ou não, já vamos ver isso. Vamos para o taco médio. 30 euros. Ou no mesmo sítio. Este bem maior, mano. Bem maior, sem dúvida alguma. Já dá bastante jeito. Lá dentro. Vamos ficar aqui numa situação. Vamos meter azul. Pai, falhei, mano. Será que meteu azul de estouro? Tenho medo de mandar um estouro. Depois não dê. Mas olha aí. Não me tinha. Também não sou bom jogador, ok? Nunca disse isso. E agora? Ali, assim. Pera bonito. Vamos jogar uma na azul. Lá, pai. Está mal, está mal. Auas. Está ali. Boa bola. Agora azul. Vamos mandar um beijar. Vamos ver se este taco é bom para o beijar. Oh, oh, oh. Meu Deus. Eu jogo tanto. Olha. E não meti a branca. Malta, taco médio. Não está mal. Mesmo as posições. Desta vez está castreado no vinho em folha. Vamos meter giz. Querem ver uma maneira de meter giz, já pai? Uma maneira de meter giz, já pai, é assim, ó. Como é que era? Era assim, ó. Espera aí que ele está rolando o chão. É qualquer coisa assim. Já me deu muito bem. Acho que era assim. Já, sim. Está a meter giz, já pai? Nela posição. Vamos jogar na mesma ali. Este item de tamanho está fixe. O outro tem aquela coisinha, se não, sinceramente prefiro este. Vamos lá ver. Primeiro é lá dentro. E já vais para uma posição. E aí, o que é isso? Se eu fizesse uma tabulinha para aquela, era demais, não é? Ah, também não sou assim tão bom. O taco me faz milagres. Vamos meter esta aqui fácil, assim. Fácil. Estão a ver? Eu sou horrível aos gavilhares, pensa isso. Este também é... Oh! Era bonito. Malta, para finalizar, grande tabela para vocês. Ah, pai, caulas! Lá dentro, dai! É pelo taco, de certeza. Bem, overall, se querem que me diga, vale a pena. Muito sinceramente. A qualidade de construção é top, comparado aos outros. Principalmente ao mais baratinho mesmo. O outro que eu tenho ali de 30€ já chegava. Mas este aqui, opá, em termos de beleza, está muito bonito o taco. Manda grande a pinta. Mas 100€... Só sou mesmo um apreciador de tacos. Não eu. Mas pronto. Vamos ao próximo item. Próximo item. Xixa. Tenho aqui a minha xixa. Comprei há pouco tempo esta. Custou-me de 100€. Tem ponteira de vidro e tudo. Dá para sentir mais o sabor. Uma xixa bastante grande. Bonita. Cabeça também topzinha. Tudo. XPTO. 100€. Ok? 120, vai. Coisa da ponteira, etc. 120€. 120€ esta xixa. Manda vir esta. 15€. 15€ esta xixa. Não sei como é que isto é uma xixa. Isto é do tamanho da minha cabeça. Mas vamos descobrir, não é? Vai, vamos ter que descobrir. Bem, eu vou preparando. Antes disso, vou só mostrando aqui a xixa de 15€. A minha já está ali toda montadita. Isto aqui não se sabe. Eu acho isto muito engraçado. No entanto, já sabem que não aconselho ninguém a fumar. Seja o que for. Tabaco, xixa, por aí fora. A maior parte das vezes, ao menos bem com uma pinça, nada mal. A maior parte das vezes eu fumo xixa, mas é sem nicotina. E é um gosto meu. Proiciar. Vocês não o façam porque depois é como eu. Começam a gostar, depois gastam dinheiro. Prejudicam a vossa saúde. Porque bem não faz. Bem não faz, velho. Já sabemos que bem não faz. Ok, por 15€. Olhem que isto parece tipo trolo, mas não está mal, mano. Tipo, olha, está bem giro, meu. Olha lá. Está muito bonita. Por 15€. Estamos a brincar. Agora, esta mangueira não é uma boa ponta de um enxavete. Ponteira também não. E isto, supostamente, é assim. Tem que se meter o tabaco e parar até em cima. Enquanto aqueles, traz esta cabeça para meter o carbão e tapar aqui. Esta aqui não. É direto. Temos que meter o prato em cima. Vocês já vão ver. Vou só preparar tudo e já voltamos. Bem, malta. Ambas as xixas já estão. Como vocês podem ver, esta aqui leva esta quantidade de tabaco. Ou seja, uma boa quantidade de tabaco e os braquinhos estão livres. E nesta aqui a gente nem sequer tem espaço para deixar os braquinhos livres. Obrigatoriamente fica ali o tabaco. Leva muito menos tabaco. Mas também, para fumar, acho que é muito pior. De resto, como eu vos disse, aquela ali é muito mais segura. A cara é muito mais segura porque nós juntamos o carbão aqui dentro e tapamos. Fica assim o carbão ali dentro. É super tranquilo. Ou seja, eu até posso já meter a cabeça. Pois, é só meter o carbão aqui. Esta aqui é muito, muito perigosa. Porque o carbão bem menos quente com o carácter. E a tática desta é um bocadinho de papel de metal. Digamos assim. Embrulhar aqui à volta do tabaco. Assim, fechar mesmo. Depois, com um palitinho, fazer uns furos. E após fazer os furos, vocês colocam um carbão aqui, ela leva dois. Colocam um carbão aqui em cima. É muito mais perigoso porque vocês, para transportarem tudo, o carbão vai estar aqui e vai se estar a mexer. Enquanto ali não fica preso. Neste aspecto de água, não sei se mete certo ou não. Vamos ver. É muito engraçado. Eu acho isto mesmo muito engraçado. Para quem fuma xixa, deve estar a rir imenso. Porque tipo, isto é uma xixa normal e isto aqui é tipo, não sei. Mas tipo, 15 euros para 120. Vamos ver se tipo, por 15 euros se dá para safar. Não mexeram muito que dê para safar, mas vamos ver. Só deixar aquecer o carbão e bota que tem. Bem, o carbãozinho está na ponta. Vem embora. E vai um. Veja, já está aqui um gajo. Meio o carbão, pega na pecinha, encaixa aqui em cima e está minimamente seguro. Agora já está aqui. Já não confio em nada. Então vou deixar aqui assim. Porque esta, nós temos que meter o carbão aqui em cima e deixar assim. Que é uma merda. É muito mal. As xixas, como é sempre deixá-las tipo um minutinho ou dois só para o carbão enquecer bem. E para ficar quente o tabaco e para depois dar para puxar. Acharemos que isto vai ser um fiasco. Bem, maltinha, vamos lá ver este fiasco. Porque eu acho que isto vai correr muito a mal. Para ser sincero, acho que isto vai ser horrível. Mas, temos que testar. Esta aqui é maravilhosa sempre. Vamos lá ver se acertei a fazer. Ainda está a aquecer. É normal. Vamos dar um bocadinho. Melhor que para acompanhar uma xixa. Vida energética do nosso mano. Allspeed Drive Unlock Your Full Speed. Mano, esta vida é muito boa. Muito boa. Se vocês quiserem, ao Speed Drive Shop. A flor da cena é muito boa, mano. Bem, esta xixa já está boa. Reparem só. Já está boa em sabor. Está impecável. Não arranha nada. Que algumas podem arranhar normalmente. Não arranha nada. O sabor está top. O fumo está top. Exatamente. Esta já está... Está impecável. Está impecável. Prontinha. Para uso. Agora é esta. Só a mangueira diz tudo, não é? Eu nunca fumei uma xixa assim. Porque é bom ensino. Este é boeda estranho. Vamos lá ver. É normal que com isso não dê. Vou tentar puxar um bocadinho por ela. Opa! Para 15 palos. É assim. Aí arranha o tal. Se calhar está má. É assim. Custa muito a puxar. Muito. Sinceramente. Sinto tipo queimado o carbón. E sinto boé de pouco sabor. Mesmo tipo uma pininha. E é muito difícil puxar nesta. Não sabe. Ih, que horrível. Foda-se, mano. Está muito sabor a queimado, mano. Sinto-se boé de pouco sabor. Para 15 euros, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena porque vocês vão se arrepender. Não nos vai saber a nada. Vai ser horrível. Vou desapertar aqui um bocadinho. Para sair mais um bocadinho da... Já fiz uma merda. Ih, não posso perder esta bolinha. A ver. Pá, como vocês podem ver, o fumo é mau. O sabor é horrível. Pá, muito má. Muito má mesmo. Não gostei nada. Não gostei nada. Pá, não curti, malta. Está muito má mesmo. Arranha muito. Vocês sentem muito na garganta. É horrível mesmo. Tipo, não vale toda a pena. Se vocês forem algum estabelecimento que tiverem os carvões aí em cima, ou assim, este tipo de cabeças, acreditem que não é grande coisa. Eu, quando vi isto, também pensei logo nisso. Olhem esta. Mano, uma maravilha. Dá 10 a 0. Não ganha nada. Sabor top. Por isso, na minha opinião, pessoal, é um não para a xixa. Para o taco, é um mais ou menos. Tipo, não vale muito a pena gastar tanto dinheiro num taco. Um mais baratinho, serve perfeitamente. E para a coluna, a de 15 euros, safa. Mas, claro, com a outra, se for a possibilidade, rebenta qualquer cena. Agora na xixa, é mesmo um não, não, não. 15 euros para o lixo. Maltinhas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem bem. Não se esqueçam de dizer mais itens que vocês gostavam de ver. Eu gostaria de fazer tipo 3 por vídeo, caso seja bacana. Cuidado, porque também, carcanhol, haha, pois, cuidado. Não se pode gastar muito. E como vai ser cenas que eu posso atualizar. Por exemplo, a xixa, vou leitar fora. O taco vai ficar, como é óbvio. Perfeito. Dá-me perfeitamente para mim. A outra coluna já tinha a cara, a barata. Posso dar a um colega meu, até mesmo para os meus pais. Por isso, maltinhas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maravilhoso. Subscrevam-se, senão não são subscritos, homens. E já sabem, fui!